É isso aí, agora no samba É isso aí, viu, esse aí é um samba de quadro antigo do império que não se vê mais falar, né E que nós estamos querendo voltar novamente àquele bom tempo dos samba de quadro Esse era um deles que o império deixava cair aqui